Luísa, também conversando hoje com os ministros, descobriu que há ali no Supremo uma previsão que o julgamento sobre a regulamentação das redes ocorra antes das eleições, portanto, agora, em setembro, com a ideia já, Luísa, de concluir a análise desse caso, portanto, antes das municipais. Será também um movimento muito polêmico e comentado pela política, Luísa, que não quer saber de discutir esse assunto. É até complicado, Luísa, porque o presidente Arthur Lira, ele considera que foi a única grande derrota que ele teve, sentado nessa segunda legislatura, na cadeira de presidente, que foi não conseguir concluir a votação do PL das fake news, porque ele pegou para si, ele até acredita, parte dessa derrota, a falta de entendimento dentro do governo, de engajamento e de um super engajamento que a gente viu do outro lado também, da bancada digital, da oposição, dos religiosos que foram contra, fizeram muito barulho e conseguiram não levar esse assunto a plenário. Então, quem vai resolver, pelo que você está me dizendo, é a Justiça, o Supremo Tribunal Federal. E quando a Justiça resolve, a gente sabe o que acontece do outro lado da praça. Exatamente, Tainá. A gente pode lembrar, inclusive, na verdade, não dá para dizer que o Congresso não teve chance de atuar antes de o Supremo tomar uma decisão sobre o marco civil da internet, que são os dispositivos dessa lei que são questionados ali na corte. Porque em maio do ano passado, esses dois processos, eles tramitam em conjunto, é um de relatoria do ministro Dias Toffoli e outro do ministro Luís Fux. Fux chegou, esses casos chegaram a ser pautados, entraram na pauta do plenário do Supremo, mas o ministro Dias Toffoli ali, em conjunto com o ministro Fux, decidiram tirar de pauta, falando publicamente que era para dar espaço para o Congresso tomar uma posição, votar o PL das fake news, avançar nas discussões legislativas sobre esse tema, porque existia, sim, dentro do Supremo, uma avaliação de que isso era uma questão da seara política e que preferencialmente devia ser resolvida no parlamento, no poder legislativo. Isso não aconteceu, pelo menos não na velocidade esperada, e diante disso, e agora, ainda mais com essa retirada da Plataforma X do Brasil, há uma avaliação de que isso pode voltar, essa pauta, pode voltar para a agenda da corte, sem que isso signifique uma interferência ali no legislativo, porque, afinal, no ano passado, eles já deram esse recado, ó, estamos tirando de pauta para que o Congresso possa atuar, e não atuou. Então, de qualquer maneira, há essa previsão de votação desse caso, desses dois casos, em setembro, né, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, ele, que é o presidente da corte e é responsável ali por administrar o calendário de pautas, né, do Supremo, há uma avaliação de que é preciso baixar um pouco a temperatura dessa crise, primeiro, das emendas, né, porque, é claro, essa questão das fake news pode gerar um novo ponto de atrito, como você mesma disse, Tainá, né, pode gerar reações ali do outro lado da praça e é preciso esperar uma terminar para começar a outra, né, então isso foi o que me falaram alguns interlocutores aí dos ministros do Supremo, de que é necessário ter esse cuidado, porque realmente é um tema delicado aí na questão institucional dos poderes. De qualquer maneira, há uma avaliação interna, acentuada, inclusive, depois dos atos de 8 de janeiro, de que as plataformas são muito pouco proativas na remoção de conteúdo, e o que está sendo questionado, nesse caso do STF, é a responsabilização das plataformas por conteúdos publicados por terceiros, apenas depois de um não cumprimento de uma ordem de remoção, então, depois que a empresa não cumpre, aí sim pode haver a responsabilização. Os ministros têm entendido que essa lei é muito branda com as plataformas e que é preciso uma atuação mais substanciosa para evitar discursos de ódio, fake news e ataques à democracia pelas redes sociais.